Agora, é sério! Vamos aprender isso pra valer! Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer! Falou, explicou! Seja bem-vindo a Life Science Chico! Vamos determinar nessa sucessão os primeiros 5 termos. Vou colocar daqui quais são os pedidos mais requeridos nas sucessões. Vamos nessa. Na linha A, vamos pedir os termos. Nesse caso aqui, vamos determinar os primeiros 5 termos. Aqui é pra nós determinarmos os primeiros 5 termos. É a nossa linha A. Na linha B, nós vamos determinar... Vamos verificar a monotonia dessa sucessão. Vamos verificar a monotonia pra ver se é crescente ou decrescente, ok? Vamos verificar a monotonia. Na linha C, vamos determinar se 5 sobre 4 e 12 sobre 5 são ou não... 12 sobre 15 são ou não termos dessa sucessão. Na linha D, vamos estudar a convergência ou divergência dessa sucessão. Então, essas são questões que são mais requeridas nas sucessões, certo? Então, essas são as questões mais requeridas nas sucessões. Então, vamos começar com a questão da linha A. Vamos determinar os 5 primeiros termos. Tratando a linha A, nós temos o seguinte. Vamos tratar a linha A pra determinar os 5 primeiros termos. Então, vai ser aqui a nossa sucessão. É o de N igual a 5 sobre raiz de N mais 1. Eu, primeiro, vou racionalizar esse denominador, certo? Pra que não me complique. Vou racionalizar. Então, isso é o mesmo que dizer que nós vamos multiplicar aqui por raiz para racionalizar. Isso aqui é só multiplicar por raiz de N mais 1. Aqui em cima também multiplicamos pela mesma coisa. Então, no final das contas, nós teremos isso. Que é 5 vezes raiz de N mais 1 sobre... Isso aqui já estará ao quadrado. Se você multiplicar com raiz de N mais 1, estará ao quadrado. Então, praticamente, vamos eliminar a nossa raiz. Aqui vamos ficar com N mais 1. Então, a nossa sucessão já foi racionalizada. Então, daqui já podemos começar a determinar os termos. Quer dizer que essa sucessão é a mesma que essa sucessão. É a mesma. Eu só racionalizei o denominador. Sem mais delongas, vamos determinar o primeiro termo. O de 1. O de 1 será igual a só colocar 1 no lugar de N, certo? O 1 no lugar de N. Então, aqui teremos 5 vezes raiz de 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Isso vai nos dar 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso primeiro termo é 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos determinar o segundo termo. Posso determinar daqui? Nós temos aqui vírgula. O de 2 será igual a mesma história que nós fizemos. Vai ser 5 vezes raiz. Colocamos 2 no lugar de N. Vai ser 2 mais 1. Isso tudo sobre 2 mais 1. Então, o segundo termo será igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 3. Vamos determinar o quarto termo. Nós teremos aqui que o de 4 será igual a 5 vezes raiz de 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então, nós teremos aqui que vai ser igual a 5 raiz de 4 sobre 4. Isso nós ainda podemos calcular. Olha só, raiz de 4 é 2. Então, nós teremos aqui 5 vezes 2 vai dar 10. Vamos ter aqui 10 sobre 4. E podemos simplificar isso. Simplificando isso por 2, 2, teremos aqui 5 sobre 2. Vamos determinar o quarto termo. Nós temos aqui que vai ser o de 4 é igual no lugar de N. Agora, vamos colocar 4. Então, vai ser 5 vezes raiz de 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Isso vai ser igual a 5 vezes raiz de 5 sobre 5. E, por fim, vamos determinar o quinto termo. Podemos colocar daqui. O quinto termo será o de 5 é igual a 5 vezes, no lugar de N que é aqui, vamos colocar o 5. Então, vai ser 5 mais 1. Isso tudo sobre 5 mais 1. Então, o nosso quinto termo será igual a 5 vezes raiz de 6 sobre 6. Então, nós já temos aqui os nossos termos. E, arranjando esse quarto termo, podemos ter calculado mais aqui. Podemos ter cortado isso com isso. Então, praticamente, o nosso quarto termo, o quarto termo, vou colocar daqui, o quarto termo, será igual a raiz de 5. Então, já determinamos os 5 primeiros termos desta sucessão. Agora, vamos verificar a monotonia. Já fizemos essa parte aqui. Podemos retirar. Já fizemos essa parte. Agora, vamos verificar a monotonia da nossa sucessão. Let's go! Aqui nessa parte, é só para nós vermos se essa nossa sucessão é crescente ou decrescente. Então, para nós fazermos isso, é necessário que nós determinemos primeiro o termo de U de N mais 1. É importante determinar o termo de U de N mais 1. Temos que determinar o termo de U de N mais 1. Mas, para que é isso? Por quê? Depois temos determinado o termo de U de N mais 1. U de N mais 1 menos U de N. Se der um número maior que 0, pronto, a nossa sucessão é crescente. Isso vai dizer que, se você determinar U de N mais 1, primeiro ter a resposta. Depois, fazer essa operação aqui de U de N mais 1 menos U de N e isso for maior que 0, isso quer dizer que a sua sucessão é crescente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é determinar U de N mais 1, já que tens U de N. Depois, vai fazer a diferença e vai ver se o resultado é maior que 0 ou não. Ainda lembram que nós já racionalizamos essa sucessão? Sim, então, vou pôr aqui para ser mais fácil. O que nós já racionalizamos é isso, isso aqui. Então, vamos levar isso, vamos pôr daqui. Eu estou a dizer que essa sucessão é igual a essa sucessão. Então, vou racionalizar novamente para facilitar os meus cargos. Então, essa sucessão é a mesma que 5 vezes raiz de N mais 1 sobre N mais 1. Bom, agora sim, vai ser mais fácil já calcular o termo de U de N mais 1. Bom, vamos calcular o termo de U de N mais 1. Então, isso vai ser igual, no lugar de N, vamos colocar N mais 1. É só fazermos isso, no lugar de N, vamos colocar N mais 1. Então, vamos ter aqui 5 vezes raiz de N mais 1. Cheguei aqui no lugar de N, não é isso? É só para pôr isso. No lugar de N, é só pôr N mais 1 e pôr isso que já existe aqui, que é mais 1. Então, vamos pôr aqui mais 1, isso está dentro da raiz tudo. Isso tudo sobre, no lugar de N, vamos pôr N mais 1. Vamos pôr aqui N mais 1 e temos esse 1 aqui, vamos pôr aqui mais 1. Isso vai ser igual a 5 vezes raiz de N mais 2. É só somar aqui 1 mais 1 dá 2, de N mais 2. Então, pronto, já determinamos o termo de U de N mais 1. Vamos calcular aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Então, vamos ter aqui N mais 2. Já determinamos o termo de U de N mais 1. Agora, vamos fazer essa diferença e vamos ver se vai dar um número maior que 0 ou não. Se der um número menor que 0, quer dizer que a associação é decrescente. Então, fácil. Vamos fazer isso agora. U de N mais 1 menos U de N tem que ser maior que 0 se a associação for crescente. Então, vamos calcular isso. Vamos levar o nosso U de N mais 1, que é isso que nós determinamos. Vamos subtrair com U de N. Podemos levar isso ou levar isso. Tanto faz, mas é melhor levarmos isso e já racionalizamos. Estamos juntos? Então, vamos fazer isso agora. Vamos ter aqui... Primeiro, vamos começar com U de N mais 1, que é 5 vezes raiz de N mais 2. Isso tudo sobre N mais 2 menos... Bom, a nossa associação é essa, é essa que nós estamos a usar. É a mesma, ok? Já falamos sobre isso. É 5 vezes raiz de N mais 1 sobre N mais 1. Bom, aqui se você quiser brincar de ser espertinho, andar a calcular, vai sofrer bastante. Depois de ter juntado essas duas informações, o que você vai fazer é o seguinte. Pode escolher um número qualquer, natural, diferente de 0, ok? Vamos escolher qualquer número natural diferente de 0 e vamos substituir no lugar de N. Então, se der um número maior que 0, vamos ver aqui quais as diferenças se dá um número maior que 0 ou não. Bom, o número que eu vou escolher aqui, você pode escolher qualquer número que você quiser, ok? Eu vou escolher 2. Por que eu vou escolher o 2? Vou explicar aqui. Vou escolher o 2, por que 2 mais 2 vai dar 4 e eu conheço que raiz de 4 é 2. Então, aqui vai ser mais fácil, vai ser 5 vezes 2, vai dar 10. Mas aqui, infelizmente, eu não vou conseguir calcular. Estamos juntos? Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir calcular. Por que eu vou ter aqui 2 mais 1 vai dar 3, então vai ser 5 vezes raiz de 3. Mas isso não é nenhum problema. Então, vamos fazer isso juntos agora. Eu disse que seja N igual a 2, ok? Vamos sejar. Seja N igual a 2. Eu estou a sejar só para ver. É uma verificação rápida. Então, isso aqui vale a dizer que vai dar 5 vezes raiz de 2 mais 2 sobre 2 mais 2 menos 5 vezes raiz de 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Pronto, é só calcular isso e verificar se, de facto, dá um número maior que 0 ou não. Bom, vamos calcular isso. Já dissemos que aqui vai dar 4 e raiz de 4 é 2. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, na primeira parte, nós temos aqui... Vou viajar daqui. Vou continuar daqui. O meu cálculo, certo? Então, na primeira parte, nós temos que vai dar 10 sobre 4. Estamos juntos? Aqui nós temos o quê? 10 sobre 4. 10 sobre 4 é isso, porque 2 mais 2 vai dar 4. Aqui já resolvemos aqui, não é? Menos 5 raiz... 5 raiz de quê? 5 raiz de... 5 raiz de 3 sobre 3. Bom, é só nós fazermos aqui. Verificamos se isso aqui, de facto, vai dar um número maior que 0 ou não. Bom, para sabermos disso, nós só sabemos se isso vai dar negativo ou positivo. Vamos começar a pensar juntos. 10... Esquecendo essa parte de raiz, ok? Raiz de 3 pode ser 1 vírgula qualquer coisa, porque não é 2. 2 pertence à raiz de 4. Se não temos raiz de 4, aqui dá 2. Então, praticamente aqui é 1 vírgula qualquer coisa. Vamos considerar 1. 5 vezes 1 vai dar 5. E 5 dividido por 3 ainda vai reduzir mais. Então, estamos a fazer aqui 10 menos 5 dividido por 3. Praticamente, 5 dividido por 3 vai nos dar por aí 1 vírgula qualquer coisa, né? Então, a nossa resposta aqui é 1 vírgula qualquer coisa. Olhem aqui. Nós temos 2,5. Isso aqui dá 2 vírgula 5. 2 vírgula 5 menos 1 vírgula qualquer coisa vai nos dar um número maior que 0. Então, podemos concluir que a nossa sucessão é crescente, certo? Aqui é só não precisar calcular até a resposta. Desde que saiba que a resposta que dá aqui é um número maior que 0. Desde que seja maior que 0. Então, pronto. Podemos concluir que a nossa sucessão é crescente. Então, vamos concluir daqui. Conclusão. A nossa sucessão é crescente. É uma sucessão crescente. Pronto. Já estudamos a monotonia da nossa sucessão. Já descobrimos que a nossa sucessão é crescente. Bom, se você quiser calcular aqui, você pode calcular. Mas, no final das contas, a sua conclusão vai ser essa. Você pode calcular, pode sofrer se quiser, ok? Mas isso é de menos. Nós queremos saber se a sucessão é crescente ou não. Se você consegue adivinhar, tudo bem. Se você não consegue adivinhar, faça isso pelo menos, ok? Agora, vamos fazer a outra coisa. Vamos verificar se 5 sobre 4 e 12 sobre 15 são termos ou não dessa sucessão. É mais um objetivo do nosso vídeo. Vamos verificar se 5 sobre 4 e 12 sobre 15 são termos, são ou não termos da nossa sucessão. São ou não termos dessa sucessão. Então, vamos verificar isso agora. Vamos lá. Bem, para nós fazermos esse trabalho de uma forma muito boa, temos dois truques por seguir. Bom, temos duas formas de resolver. A primeira é adivinhando. Hum, é engraçada, né? Podemos adivinhar, sim, se são termos ou não dessa sucessão. Mas também a outra forma mais segura é calculando. Então, nós vamos calcular. Vamos usar a forma mais segura. Depois, vamos mostrar o truque de adivinhar, nesse caso. Bom, vamos fazer isso aqui. Nós temos aqui, queremos saber se 5 sobre 4 primeiro é termo ou não dessa sucessão. Então, é só levarmos isso 5 sobre 4 e colocamos no lugar de o de N e calcularmos. É só fazermos isso. Vamos ter aqui que 5 sobre 4 é igual... Estou a colocar o 5 sobre 4 no lugar de o de N. Não é isso? É igual a 5 sobre raiz de N mais 1. Bom, aqui é só fazermos produtos dos meios e agora produtos dos extremos. E pronto. Produtos dos meios e agora produtos dos extremos. 4 vezes 5, isso vai nos dar 20. Bom, aqui nós temos primeiro 5 vezes raiz... Podemos começar com isso primeiro. 5 vezes raiz de N mais 1 é igual a 4 vezes 5, vai dar 20. Não tem nenhum problema. Bom, aqui o único desafio aqui que nos resta, quer dizer, que está nos amedrontando, é como tirar essa raiz aqui. Para você tirar essa raiz é muito simples. Vai levar tudo isso ao quadrado. Vai levar aqui ao quadrado e vai levar a outra expressão ao quadrado. Tudo ao quadrado. Então, elevando tudo isso aqui ao quadrado vai dar 5 ao quadrado, vai nos dar 25. Vai ser 25. Abre o parênteses. Aqui, se nós elevamos ao quadrado uma raiz, é para cortarmos isso. Bom, era isso que nós queríamos fazer, nos levar dessa raiz. Então, vai ser aqui N mais 1. Fecha. Isso vai nos dar 400, porque 20 ao quadrado vai dar 400. 2 ao quadrado dá 4. Então, mais aqui as 2, 0 vai dar 400. Está na hora de introduzirmos o 25 para aqui dentro de parênteses. Vai ser 25 vezes N e isso vai nos dar 25N. 25 vezes 1 e isso vai nos dar 25. E isso vai ser igual a 400. Bom, nós temos aqui que 25N. Vamos mandar o 25 para outro membro. Estamos juntos? Então, isso vai ser igual a 400 menos 25. Bom, é só nós calcularmos isso. Então, vamos ter aqui que 25N. Isso aqui vai nos dar 375, não é assim? Então, praticamente o nosso N vai ser igual a 375 sobre 25. Dividindo isso, isso vai nos dar um número natural. Bom, se quiser primeiro, pode simplificar por 5, 5. Onde você vai ter o seguinte número como resposta. Dividindo isso aqui por 5, vamos fazer aqui 37 por 5. Isso vai nos dar 7. Sim, 7 vezes 5 vai dar 35. Ok. Vai restar 2, praticamente. 25 por 5 vai nos dar 5. Então, sobre 25, dividir por 5 vai dar 5. Vou dividir ambos números por 5, 5. Então, 75 por 5, isso vai nos dar 15. Isso vai nos dar 15. Pronto. Deu um número natural? Sim, então, se der um número natural, então, esse 5 sobre 4 é termo da nossa sucessão. Agora, vamos à nossa adivinha. Como é que poderá ser? Nós queremos unificar se 5 sobre 4 é termo da sucessão. Observem. Ele já tem 5 aqui, que é um numerador. Só faltava saber aqui. Só faltava saber qual é o número que preenche aqui, de modo que der um número cuja raiz quadrada é 4. E, olhem só, se você coloca o 15 aqui, vai ser 15 mais 1 vai dar 16, e raiz quadrada de 16 é 4. De facto, 5 sobre 4 é termo da nossa sucessão. Por isso que eu disse, podemos ter feito usando a esperteza. Ok? Agora, vamos verificar se 12 sobre 15 é termo dessa sucessão. Os espertas já sabem que esse número aqui... Bom, vamos ver aqui no final. Vamos calcular juntos. Bom, vou calcular daqui. A dica é a mesma. É só colocar aqui o 12 sobre... É só nós levarmos o 12 sobre 15. 12 sobre 15. Igualar isso a 5. Ok? 5 raiz de N mais 1. Bom, fazer produtos de meia e agora produtos de extremos. Não se atrapalhe com esse assunto aqui. É do outro quarto. Ok, vamos ter aqui produtos de meia e agora produtos de extremos. Ok? Então, nós temos aqui que... Antes de eu fazer isso, eu prefiro simplificar essa fração. Sim, mas são grandes. Não porque eu não posso calcular. Estão ficando grandes. Eu poderia ter simplificado essa fração aqui por 3, 3. Então, isso equivale a dizer que... Vou colocar daqui. Por 3, 3 aqui é dar 4 sobre 5. E isso será igual a 5 sobre raiz de N mais 1. Percebe? Eu só simplifiquei essa fração aqui. Agora vou fazer por os meia e agora produtos de extremos. Usar. Essa fração aqui, 4 sobre 5, é a mesma que 12 sobre 15. Eu só simplifiquei essa fração para facetar os meus cargos. Não tem números grandes, senhores. Então, sempre lembre de usar a simplificação. Eu deveria ter feito isso logo no início. Mas aqui não há tempo perdido. Eu lembrei disso. Ainda bem. É só multiplicarmos agora. Vamos fazer isso. Multiplicamos com isso aqui. Aquilo que nós fizemos deste lado. É a mesmíssima história. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes raiz de N mais 1. Igualar isso a 5 vezes 5. Isso vai nos dar 25. O próximo passo é elevar tudo ao quadrado, de modo a matar essa raiz. Então, elevando tudo ao quadrado, vamos ter aqui 16. Porque isso aqui, 4 ao quadrado, vai dar 16. Elevar só que ao quadrado. Elevar só que ao quadrado. Então, vamos ter aqui 16. Abre o parênteses. N mais 1. Isso vai ser igual a 25 ao quadrado. Isso vai nos dar 625. Ok. Pronto. Vamos introduzir o nosso 16. Então, vai ser aqui 16N. 16N mais 16. Isso é igual a 625. Pronto. Vamos mandar o 16 para lá. Então, vamos ter aqui que 16N é igual a 625 menos 16. Então, só fazemos este cálculo aqui. 625 menos 16. Vamos fazer. 25 menos 16 vai dar... Praticamente, eu acho que dá 9. Isso dá 9. Então, vai dar 609. Então, vamos ter aqui que 16N é igual a 609. Pronto. Estamos quase para terminar isso. Nós temos que o nosso N é igual a 609 sobre 16. Olha só. Vamos dividir estes números. Olha só. Este aqui é um número par. É divisível por 2. Este aqui não é divisível por 2. Logo, dá para entender que a divisão disso aqui vai dar um número que não é natural. Então, se dá um número que não é natural, logo dá para perceber que este 12 sobre 15 não é termo da nossa sucessão. Perceberam? Não é termo da nossa sucessão. Isso era mais fácil de ser visto logo. Olha só. Este aqui não tem 5. Esta sucessão aqui. Todos os seus termos têm 5 aqui. Todos. Podemos verificar isso na primeira parte que nós determinamos os termos. Podemos ver. Como eu estava a dizer, lembram quando nós determinamos os termos? Olha só. Tem 5. Tem 5. Tem 5. Quer dizer, todos têm 5. Até esta aqui. E o 5 acabou morrendo. Então, mas aqui todos têm 5. Temos que ficou a raiz de 5. Então, os outros carregam 5. Então, não tem como. Não tem como 12 sobre 15 ser termo da nossa sucessão. Agora, estamos na linha D, que é para estudar a convergência. Para ver se essa sucessão é convergente ou se essa sucessão é divergente. Mas antes de nós fazermos isso, eu esqueci uma coisinha que também depende nas sucessões. Que é determinar os termos de ordem. Ordem qualquer. Por exemplo, P mais 1, P menos 1. Essas coisinhas. Então, vamos fazer isso primeiro. Depois, vamos terminar a nossa linha D. Bom, queremos determinar os termos de ordem UP mais 1 e U de N menos 1 da sucessão 5 sobre raiz de N mais 1. Bom, isso é muito simples de ser resolvido. É só nós calcularmos, né? Bom, primeiro nós queremos determinar o termo de U de P mais 1. Vamos colocar aqui. U de P mais 1 é igual. No lugar de N, é só colocar P mais 1. Estamos juntos? No lugar de N, é só colocar P mais 1. Então, vamos ter aqui 5 sobre raiz, no lugar de N, é aqui, não é? Então, vamos colocar P mais 1, P mais 1, mais 1. Então, nós temos que o termo de ordem P mais 1 vai ser igual a 5 sobre raiz de P mais 2. 1 mais 1 dá 2. Bom, vamos racionalizar o nosso denominador. Não está nada bom. Então, racionalizando o nosso denominador, nós teremos aqui, é só multiplicar com raiz de P mais 2, para podermos elevar isso ao quadrado. Então, é só multiplicar pela mesmíssima coisa. É só multiplicar aqui por P mais 2. Aqui em cima também multiplicar por raiz de P mais 2. Então, nós teremos como resposta 5 vezes raiz de P mais 2 sobre... Bom, tendo multiplicado por mesma coisa aqui, vai estar ao quadrado. Então, praticamente, não vamos ter mais raiz. Vamos ter aqui P mais 2. Mais 2. O que é isso? Eu tenho mais 2. Bom, já determinamos o termo de U de P mais 1. Agora, vamos determinar o termo de U de N menos 1. Vamos fazer isso aqui agora. U de N menos 1. O cálculo é o mesmo que nós fizemos. Vai ser 5 sobre quase o mesmo. No lugar de N, vamos colocar N menos 1. Vamos ter aqui N menos 1, é raiz. Não esqueçamos disso. N menos 1 mais mais 1. Então, aqui nós teremos que isso vai ser igual a 5 sobre... Isso vai morrer. Então, vai ser 5 sobre raiz de N. Bom, para você eliminar isso, já sabe. A ideia é que ela é a mesma. Multiplicar por raiz de N aqui e multiplicar aqui também por raiz de N. Então, teremos aqui como resposta 5 vezes raiz de N sobre N. E pronto. Já determinamos os termos de ordem. U de P mais 1 e U de N menos 1. Agora, vamos estudar a convergência e vamos terminar com os pedidos que podem nos fazer nas sucessões. Então, vamos estudar a convergência. Vamos ver se a nossa sucessão é convergente ou se não é convergente. Bom, nessa última parte, para nós sabermos se essa sucessão é convergente ou divergente, é necessário que nós determinemos o limite dessa sucessão. Quando N tende para o mais infinito. É muito simples. Então, vamos fazer isso. Vamos ter aqui limite de N tende para o infinito do 5 sobre raiz de N mais 1. Bom, determina esse limite que você vai saber se a sua sucessão é convergente ou se a sua sucessão é divergente. Então, para calcular esse tipo de limite aqui é muito simples. Bom, podemos dividir tudo por N. Podemos ver aqui que isso vai dar. É só dividir tudo por N. Ou, no lugar de N, colocar infinito. Então, vai ser mais simples. Se colocar o infinito no lugar de N, vai ser 5 sobre infinito. Sobre raiz de infinito. Porque infinito mais 1 é um número muito grande, mais 1 ainda. Então, isso praticamente vai dar infinito. Então, temos duas formas. Dividir tudo por N ou colocar infinito no lugar de N. Então, podemos fazer isso. Eu vou dividir tudo por N. Esse é o estilo que eu mais gosto. que é mais simples para nós todos percebemos. Quando N tende por infinito, experimenta dividir com seu N ou com seu X ou qualquer coisa assim. Então, aqui nós vamos ter aqui limite de 5 sobre N sobre... Entra aqui dentro, começa a dividir tudo. Então, vai ser N dividido por N, mais 1 dividido por N. Então, dividir tudo por N. Então, observemos. Aqui o número é constante. Aqui o número vai crescendo. O nosso N aqui tende para o infinito. Então, o nosso número aqui que cresce. Então, praticamente isso tende a zero. Praticamente, o nosso numerador dá zero. E aqui, observemos. Aqui vai dar zero. Aqui vai dar 1. Então, a raiz de 1 é 1. Então, vai ser 0 sobre 1. E 0 sobre 1 dá o quê? Dá zero. Prontos! A nossa sucessão deu um número que é zero. Isso quer dizer que a nossa sucessão é convergente. Os valores convergem para zero. Então, esses são o tipo de coisas que nos pedem nas sucessões. É só você estar muito atento para calcular. Gostou dessa resolução? Que muito bom! Essas são as questões que vão te pedir nas sucessões. São as questões mais vulgares das sucessões. Então, é só você estar preparado para responder qualquer um desses pedidos. Qual a parte que você acha que é mais complicada? De todas as partes que nós vimos. Estou mostrando aqui. É só você me dizer qual a parte que você acha que é mais complicada. Então, essa parte que você acha que é mais complicada. É só treinar mais nela. Estamos juntos? Então, prontos! Vamos nos ver nas próximas resoluções. Essa era uma maratona de sucessões. Então, espero que você tenha entendido de uma vez por todas. Visitou a nossa playlist? Tem tudo sobre sucessões. Até a próxima! Fique bem! Tchau! 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 Tchau!